Acabou batendo nas costas do Rafael Costa, no rebote a jogada segue, o Botafogo dentro da área tem desvio, tem a sobra e o corte da defesa. E o Botafogo de muito longe a risco. Murilo por cima da barreira. Gol! Vai daí, vai de longe Daniel Costa. O Limpo 2 voltou para o Eduardo, defesaça do goleiro Darley.